Jesus me chamou para adorar o Seu nome Ele me escolheu para exaltar o Seu nome É com a minha voz que eu digo que Ele é grande Se você gostar é glória e se não gostar é glória Ao Mestre da Galileia É com a minha voz que eu digo É com a minha voz que eu dou glória É com a minha voz que eu dou glória É glória, é glória, é glória, é glória É glória, é glória, é glória Eu quero te perguntar se as glórias quando tudo vai ver Enquanto o dia voltado você tem que dar glória também E deixa eu te fazer uma pergunta E crente em você é de saudar Glória a Jesus, quando tudo está bem Cheio de glória, não é assim Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Glória, glória e Deus te dar fantasia Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Se faltar dinheiro eu dou glória Se faltar acesso eu dou glória E Deus vem na vitória Se a porta se fechar eu dou glória Se faltar comida eu dou glória Até na eternidade eu dou glória Eu dou glória, eu dou glória E Deus vem na vitória Levanta a mão pra cima e dá glória Porque a glória é questão de morte e de vitória Porque Jesus chegou com saúde E deixou de fazer uma perda Que creio de você Só dá glória a Deus Que tudo está bem Cheio de vitória Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova E Deus vem na vitória Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória Se faltar dinheiro eu dou glória Se faltar acesso eu dou glória Se faltar acesso eu dou glória Eu dou glória, eu dou glória E Deus vem na vitória Se não se fechar eu dou glória Se faltar comida eu dou glória Se faltar acesso eu dou glória Eu vou dar glória Se faltar acesso eu dou glória Eu vou dar glória Se faltar água e de vidro Eu me invento, eu conforto, eu salvo Eu vou dar glória, eu vou dar glória Cada pressão dos cachos anda assim Tudo fala, tem tudo, não é até assim Porque é meu todo poder É tudo, tudo agora Agora, 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 agora Jesus tá trabalhando É na glória, na glória, na glória Você é na glória aqui E Jesus tá curando É tudo, tudo agora É tudo, tudo certo É tudo, é tudo, é tudo, é tudo O que é o coronavírus pra Jesus de Jacaré Não é nada Não é nada Assim comigo bem forte Eu vou dar glória Na prova, tá? Eu vou dar glória Glória na prova Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar glória na prova Eu vou dar Eu vou dar glória na prova Vai Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Eu creio que No momento mais difícil Da enfermidade O pastor até pensou Que Jesus ia guardar ele E num momento assim a gente Pensa tanta coisa Mas eu creio que Dentro da sua alma Estava convicção Eu vou te adorar Eu vou te adorar, Deus Em todos os momentos Da minha vida E se isso é uma prova Mesmo assim Eu vou te adorar Te adorar É dando glória Dando glória Dando glória Dando glória Dando glória E Deus me dá glória E Deus me dá glória Enquanto você dá glória Jesus chegou E Deus salve E hoje Está aqui de posse Na vitória Eu disse ali a Sandra Olha como ele tá gordinho Mais forte É Porque geralmente Depois da enfermidade Tem pessoas que emagrecem Fica meio assim Pra baixo Mas ele tá Ó, coradinho Tá gordinho É Jesus que faz isso Eu vou dar glória Na cruz Eu vou dar glória Na cruz Eu vou dar glória Eu vou dar glória Na cruz Eu vou dar glória Eu vou dar glória E Deus me dá glória Eu vou dar glória Na cruz Eu vou dar glória Na cruz Eu vou dar glória E você tá adorando Eu vou dar glória Eu vou dar glória E Deus me dá glória Só quem acredita Dá um prato de glória Pra Jesus Glória